Pera, 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 deve ser pra lá. Quer arriscar pra lá? É, pessoal, estamos meio perdidos aqui no meio da plantação. Estamos procurando o casarão. O casarão está bem escondido entre essas árvores. Olha, nós aqui estamos no meio da plantação de cana. No meio do nada, depois de um tempo procurando o casarão, nós achamos isso aqui. Olha só essa data. 2 de abril de 1855. Bom, vamos entrando aqui. Vamos entrar aqui, uma mata fechada. Como eu disse pra vocês, uma árvore, com certeza, uma árvore centenária. Começando, então, a subir as escadas. Olha isso. Está aberto o portão. Tem a impressão que você tem uma pinha isso aqui. Tem um problema aqui. Está vendo? No terraço, tudo devagar. Olha o papel de parede ainda aqui. Essa corrente aqui, ó. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas construções antigas que tem no meio dessa plantação. Está vendo essa plantação? Estamos aqui numa antiga usina, aqui no interior de São Paulo. E aqui no meio, pessoal, existem umas construções muito antigas. Tanto a estrutura da usina antiga, tanto a estrutura da usina antiga, quanto uma capelinha datada aí de 1800. Isso mesmo. Fique comigo que eu vou mostrar agora pra vocês. E também um casarão do chefe, do antigo chefe aqui da usina, né? Datado também dessa época, pessoal. Então, você não pode perder. Vou mostrar tanto por fora, quanto por dentro. Começando por essa capela. Vamos chegar aqui, fazer um turninho aqui em volta. Olha só. No caminho pra chegar até o casarão, encontrei essa capelinha aqui, ó. Está vendo? Ela tem um portãozinho na frente, mas estava aberto. Então, eu consegui entrar dentro da capela, né? E mostrar os detalhes pra vocês. Então, no final do vlog, eu vou mostrar tanto o casarão, quanto essa capela por dentro. Vocês vão se surpreender com a data. Vocês vão ver só. Que bacana. Chega mais perto aqui, ó. Olha só. Chega perto. Aqui a gente já vê uma porta ali. Tem um arco, né? No alto da porta. Está vendo? Olha isso. Chega pertinho. Ver os detalhes. Realmente muito bonito. A arquitetura é muito bonita, né? A arquitetura antiga realmente é muito mais linda do que hoje, né? Hoje, o pessoal não consegue fazer algo tão bem trabalhado. Você vê as paredes, né? As colunas. Vou chegar mais perto aqui, ó. A porta está encostada ali. Você vê o detalhe do batente, né? Você vê o detalhe aqui, a parte de cima, onde tem os vidros. E aqui, ó. Olha essa parede onde segura a cruz. Olha só como o detalhe dela, né? Toda trabalhada. Vou fazer um torninho aqui agora. Olha só. Subir um pouquinho. Dá pra ver aqui por cima, né? E aqui, ó. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Aqui a gente consegue ver o telhado. É um telhado muito bem ajeitado, né? Tantos anos aí. Cento e poucos anos. Cento e... Põe aí 40 anos, mais ou menos. Tem essa capela e tá tudo bonitinho. Olha isso. Aqui tem um muro aqui embaixo. Vamos descer um pouquinho. Descer, quero mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tem a mata aqui. Pode ver que tá coberto pela mata. O pessoal deve vir aqui cortar o mato, né? O pessoal deve organizar, porque senão isso aqui já tava coberto pela mata. Vocês vão ver como tá o casarão. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha só. O que é isso aqui, ó? Uma pinha. Vocês viram? Uma pinha. Fizeram uma pinha ali, ó. Tá vendo? Olha que bacana. Muito legal. Vamos subir aqui. Tá faltando realmente só uma pintura, né? Só falta uma pintura nessa capela. Que ela ia ficar bonitinha. Você vê que tem telhado, tem telhado. Tá tudo certinho, né? Não falta telha nenhuma. Por dentro vocês vão ver, que eu vou mostrar pra vocês. Tá bonitinha também. Então realmente falta só um tratamento maior. Fazer o torninho aqui, ó. Tem uns coqueiros do lado, ó. Muito bonito. Olha só que bacana. E a plantação, né? E a plantação tomando conta de tudo em volta. Tá vendo? E aqui embaixo um portãozinho, ó. Olha lá. Quantos anos será que não faz que tá esse portãozinho aí, né? Olha só. E tá bonitinho, ó. Tá vendo? Fazer o turno aqui. Continuar pra lá. Pessoal, antes de continuar a nossa história. Eu quero pedir pra vocês. Se vocês ainda não deixaram o seu like. Pare o vídeo agora. Pare o vídeo. Vai lá. Aperta o joinha. Lasca o dedo ali no joinha. Que é muito importante pra gente que faz conteúdo. Que traz conteúdo aqui no canal, né? Pro YouTube poder recomendar nossos vídeos pra mais gente. Então se vocês gostam do vídeo. Deixa um joinha. Deixa o seu like. E aproveita. Aproveita que você tá aí deixando um like. Dá uma olhadinha do lado. Vê se você tá inscrito aqui no canal. Se você não tá inscrito ainda no canal. Se inscreva aqui. Aperta inscrever-se. E o que é importante. Aperte o sininho. É muito importante também. Aperte o sininho. Porque assim que eu coloco um vídeo. O YouTube manda a notificação do vídeo pra vocês. Se você não aperta o sininho. Ele nunca vai mandar. Ele não manda essa notificação. Beleza? Então deixa aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E vamos continuar. Vamos continuar por aqui. Aqui tem uma vegetação grande. Vamos passar pelas árvores. Voar que nem um passarinho aqui. É uma delícia voar assim, né? Só o FPV mesmo. Pra trazer essas imagens. Desta maneira. Colocada desta maneira aqui. Olha só que bacana. Passar por aqui. Passar no meio das árvores. Mas muito bacana, galera. E aqui. Olha pra lá. Tá vendo? Lá na ponta. Tá vendo aquelas chaminés? Ali é a usina nova. Mas eu quero mostrar pra vocês a parte antiga. Que essa aqui é. É bem distante da usina nova, né? É uma usina muito grande. Aqui em Araras. No interior de São Paulo. Mas eu quero mostrar a ideia. Mostrar a parte antiga dela. Realmente é a parte que tem a história. E essa usina, ela tem uma importância muito grande aqui pra São Paulo. A história da cana-de-açúcar do estado de São Paulo está fortemente ligada às raízes da família Ometo. Quando Antônio e Caterina Ometo chegaram ao Brasil vindos da Itália em 1887. O filho deles, José Ometo, comprou essa fazenda. Fazenda São João aqui em Araras em 1935. E deu início a um negócio que depois transformou-se no que é hoje, né? O grupo USJ. Hoje é a quarta geração de José Ometo que comanda essa gigantesca usina. E olha só que bacana. Vamos fazer um orbital aqui, ó. Subindo e fazendo orbital pra vocês verem ao mesmo tempo a chaminé, né? E a paisagem em volta. Olha só que bonito. Só plantação. Onde a gente olha aqui só tem plantação? Lá embaixo as novas chaminés. E essa daqui, ó. A chaminé antiga. É essa aqui que interessa. Olha só que bacana, pessoal. Os detalhes aqui, ó. Na ponta da chaminé. Olha aí só. Tá vendo que bonito? Só o drone mesmo pra trazer umas imagens assim tão pertinho. Pra gente poder ver os detalhes mesmo. Olha lá. Tá vendo? Olha lá embaixo, meu. Dá pra ver lá embaixo se bobear, viu? Olha, tem a escadinha ali. Tá vendo? Tem uma escadinha de ferro, né? E ali embaixo ali. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu chego ali. Eu quero ainda mostrar essa outra parte pra vocês. Essa aqui, pessoal. Você tá vendo essa construção aqui embaixo? Essa construção é as ruínas, né? Do antigo engenho da usina São João. Olha isso. Vamos chegar mais perto aqui. Quero mostrar pra vocês com detalhes. Toda feita em tijolo, né? Como é feita a chaminé. E olha só. Tem aqui um buraco aqui no telhado. Nós vamos ver bem de perto. Pessoal, é aqui nessas ruínas, né? Que um rapaz se enforcou. Pelo menos é uma história que contam aqui, né? Um rapaz se enforcou. Ele utilizou uma parte da estrutura lá embaixo pra poder amarrar a corda. Eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Olha só. Chega mais perto aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. É uma história que se conta aqui. Não tenho certeza. Não sei se é verdade. Isso não é. Né? Se é uma lenda urbana. Mas é uma história que contam aqui, ó. Tá vendo? Lá embaixo ali, ó. Vocês estão vendo? Olha só. Vou virar aqui um pouquinho. Eu vou dar um zoom pra ver se consegue enxergar melhor. Tá vendo? Olha lá. Tá meio apagado. Eu vou... Aí só... Aclareei um pouco. Aí, tá vendo? Aqui ele utilizou aquela madeira, né? Pra poder colocar a corda em se enforcar. É uma... É algo que se conta aqui na região. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Se vocês sabem. Se vocês conhecem essa história. Põe aqui embaixo nos comentários, né? Fala pra mim se é verdade. Se não é. Olha só que bacana. Aqui a gente consegue ver. Tá vendo? Olha lá. Aqui a gente vê melhor. Olha lá a madeira. Tá vendo? Bem no meio ali, ó. Esse prédio tem mais ou menos uns quatro... Deixa eu ver aqui. Isso. Uns quatro, cinco andares mais ou menos, né? Ele é bem alto. Tá? E esse aqui é as ruínas do antigo engenho. Vamos descer aqui, ó. Ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui na janela. Olha lá. Ver a outra janela lá, ó. Olha só. Dá pra ver os detalhes da ferragem antiga da janela. Tá vendo? Vou fazer uma voltinha aqui. Pessoal, nessa fazenda, né? Tem uma colônia antiga muito preservada, né? Além de casas, igrejas... Vamos somar as fotos pra vocês agora. Tá vendo? Olha só. Essa aqui é a colônia. Além dessas casas, tem essa igreja. Olha que linda essa igreja, pessoal. Antiga. O cinema. Olha só o cinema. Muito bacana. E esse aqui, pessoal, é o Estádio Engenho Grande. Quem já ouviu falar do time União São João? Esse mesmo. Esse estádio, pessoal, foi inaugurado em 1959, né? O Estádio Engenho Grande. Ele serviu de palco de grandes jogos naquela época. O time... Foi o time que deu origem, né? Anos depois, à União São João de Araras. O famoso União São João de Araras. A Praça de Esportes ficava no interior da própria usina, né? De propriedade aí da família Ometo. E olha que bacana, pessoal. O estádio Engenho Grande está intacto até hoje. Ele serve de recordação aí de um tempo, né? Em que a torcida de Araras comparecia em massa aos jogos do time aqui. Olha que bacana, galera. O que é aquilo ali? Vamos chegar mais perto aqui. Vamos passar aqui, ó. Meu. É uma casa... Caramba, essa aqui parece uma casa de força. Será que é isso mesmo? Vamos chegar mais perto aqui. É isso mesmo. Olha isso. Que interessante. Antiga casa de força, né? As ruínas da antiga casa de força aqui da usina São João. Está cheio de bato lá dentro. Está vendo? Cresceu árvore dentro ali das ruínas. Realmente a mata toma conta desses lugares abandonados, né? Pessoal, quero agradecer de coração todos vocês. Vocês são meus inscritos que estão sempre assistindo meus vídeos, sempre acompanhando, sempre deixando seu like, comentando nos vídeos aqui. Muito obrigado. De coração mesmo. E vocês que assistem o vídeo, né? Estão sempre assistindo, gostam do meu conteúdo, mas não são inscritos. Às vezes vocês nem sabem que não são inscritos. O YouTube está sempre trazendo um vídeo para você, né? Você acredita que é inscrito, vai ver, não é. Então dá uma olhadinha aí direito. Se você não for, se inscreva no canal. Aperte o sininho, né? Que isso ajuda muita gente que traz conteúdo a crescer, a fazer o canal crescer. E com isso, né? Trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Pessoal, esse aqui era o casarão da Fazenda São João, onde morava o senhor José Ometo, né? E com seus filhos. Olha só. Tá vendo? E lá é a usina nova. Tá vendo? Olha a distância que está. Aqui era antiga e ele morava nesse local. Foi muito difícil acharmos esse casarão. Ele está realmente no meio da mata. E foi muito difícil. Andamos muito aqui na plantação para poder achar, porque ele está bem escondido. Olha só. Quero mostrar com detalhes aqui a parte de fora dele, né? E depois eu vou mostrar a parte de dentro também. Então fica aí que no final eu vou mostrar ele por dentro para vocês verem tudo que tem aqui dentro. Passar aqui por cima, fazer um turno aqui para mostrar todos os ângulos para vocês. Passar por aqui, aqui no meio dessas árvores. Aí, tá vendo? Plantação. Estamos bem no meio aqui. Bem no meio da plantação tem essa ilha, né? Uma ilhota de árvores. Olha só. Mostrar os detalhes para vocês. Quero abaixar bem aqui, ó. Olha lá. Lá do outro lado está a chaminé, ó. Eu vou abaixar bem aqui na rua de terra, tá vendo? Aqui a plantação. Ele está beirando a plantação, olha só. E não consegue enxergar. Dificilmente você consegue enxergar, olha lá. Quer ver? Eu vou chegar pertinho aqui para vocês verem como que ele está. Olha só. Abaixar um pouquinho aqui, senão eu pego nas árvores, né? Olha só. A hora que você menos espera, você vê. Essa é o que você vê quando você chega. Olha isso. A mata está bem alta, tá vendo? Então, o mato cresceu e tampou a frente do casarão. Olha que casarão lindo. Vocês precisam ver os detalhes. Eu vou mostrar para vocês os detalhes dessas colunas. Está vendo as colunas? As colunas, né? O mural que tem aí. E lá dentro, pessoal. Lá dentro tem algo que eu achei muito bacana. Eu vou mostrar para vocês também. Então, fique aí. Fique até o final. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Vamos chegar mais próximo do casarão. Mostrar para vocês com detalhes. Está vendo? Parece que tem três colunas. Três, duas. Tem uma lá no canto. Três. Ah, tem uma aqui que não dá para ver. A esquerda, está vendo? A mata já encobriu. E olha só. Você vê as janelas daqui. Você vê a porta. A porta está aberta, né? Realmente os detalhes, ó. E as pilastras aqui embaixo, está vendo? Eu vou mostrar no vlog essas pilastras. Vocês vão ver mais de perto ainda. Olha só. Que bacana. Vamos tentar descer para ver alguma coisa lá dentro? Espera aí. Opa, opa. Não. Estou pegando aqui, ó. Estou pegando aqui no mato. Se eu descer um pouco mais, eu me enrosco aqui, ó. Não dá para descer. Mas olha que bacana. Olha que bonito esse casarão, pessoal. Olha só. E aqui o telhado, ó. Está vendo? As telhas estão tudo certinho, bonitinho. Você não vê faltando telha. Está bem conservado, se você for ver. Até porque está bem no meio da mata, realmente, né? Ele está bem aqui no meio da mata. Vamos passar por aqui, ó. Mostrar de todos os ângulos esse casarão para vocês, ó. As árvores aqui, rodeando o casarão, a plantação. Lá embaixo, está vendo? Lá embaixo, a usina São João, né? A importante usina. Sempre foi muito importante aqui para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Ela foi sempre muito importante. E hoje, ela é gigantesca, realmente, muito grande. Olha só. E aqui a gente tem outro ângulo aqui do casarão. Pode ver, está bem escondido mesmo. O casarão onde o seu José Omito viveu com os filhos naquela época. Olha só que bacana. Imagina como devia ser lindo esse lugar, né? Eu fico imaginando, eu viajo quando eu venho visitar esses locais antigos, porque eu fico imaginando o passado, né? Como eu devia ser aqui, né? O chefe aqui do engenho nessa casa, cuidando de todo o engenho. Daqui ele conseguia ver tudo, né? Todo o império que ele construiu, ele conseguia enxergar daqui, está vendo? Olha só. Então, você imagina como devia ser lindo esse lugar. Vou subir um pouquinho, mostrar agora para vocês aqui do alto. Olha só que legal. Pessoal, no final do vídeo, vou mostrar para vocês lá dentro desse casarão e dentro da capelinha. Está vendo a capelinha lá embaixo? Vou mostrar tudo para vocês, beleza? Abraço. Até o próximo vídeo. Fique aí com o vlog do casarão da Fazenda São João. Bom, pessoal, estamos chegando na Usina São João. Estamos a caminho. Daqui já dá para ver as chaminés lá na frente. Essa é a usina nova. E eu vou mostrar para vocês a antiga, o casarão que tem na usina antiga. No meio do nada, depois de um tempo procurando o casarão, nós achamos isso aqui. A igrejinha. Olha isso. No meio das plantações, pessoal. E aqui tem um portãozinho. Está aberto o portão. Olha a entrada aqui. O mato. Olha só o detalhe daquele muro. Do enfeite. Olha isso, pessoal. Chegar aqui perto. Está vendo? Aqui é de tijolo. Todo feito. É um piso. E olha o detalhe aqui, pessoal. É uma pinha, né? A impressão que você tem é que é uma pinha isso aqui. Olha que legal. Os tijolos até hoje. Olha o tamanho dos tijolos. Está vendo? E essa aqui foi uma surpresa aqui que eu tive. Olha lá, as telhas tudo certinho. Uma surpresa que eu tive. E lá em cima a cruz, que a cruz está com um pedaço faltando. E aqui, olha. O detalhe das paredes para vocês. A porta de madeira. E ali, olha. Tudo de madeira também. Os batentes. E os detalhes ali da... Os detalhes ali de cima, né? E aqui a porta. Vamos entrar? Que linda. Olha só que bacana, galera. Está vendo? Olha os detalhes. Olha os detalhes. Muito lindo, realmente. Tem uns santinhos aqui, ó. E olha o detalhe dessa... Toda trabalhada. Colunas, né? Tem umas colunas. É um altarzinho. Muito bem trabalhado, né? Olha só quantos anos, né? Que não está aqui. Olha os detalhes. Uma concha. Parece uma concha ali, né? Uma cruz ali em cima. Olha isso aqui, pessoal. Olha só essa data. 2 de abril de 1855. Tá vendo? Tá vendo? É antigo, hein? 2 de abril de 1855. Que surpresa. Nós viemos atrás do casarão. E achamos essa capela. Essa linda capela aqui no meio. No meio das plantações. Olha o telhado. Me parece, pessoal, que esse teto foi reformado. É a impressão que eu tenho. Se vocês conhecem mais que eu, põem aí nos comentários o que vocês acham. Tá vendo? Os detalhes aqui, né? Da coluna. Olha só. Que bacana. Tem aqui uma prateleira. Do outro lado, uma prateleira também, mas já está quebrada. Já quebrou. Olha a visão que temos. Eu vou mostrar aqui fora para vocês agora. Olha a visão que temos daqui. Olha só, pessoal. Vamos fechar a porta. Ela estava fechada, né? Fechei. Bom, pessoal. Estamos agora aqui na frente do casarão. O casarão do chefe do antigo engenho, galera. Olha isso. Realmente um casarão muito bonito. E nós vamos conhecer lá dentro. Esse casarão, como vocês viram aí nas imagens, ele está no meio de uma plantação de cana. E olha só, ao redor. Tá vendo? E ali, ó. Está vendo ali, ó. A antiga usina. Então, ali você vê a chaminé e vê o restante, os escombros ali da antiga usina. E o casarão ficava bem aqui na frente, ó. Ele fica bem escondido. Inclusive, foi até difícil de acharmos o casarão. Ele não fica num lugar fácil de se achar. Vamos lá. Vem comigo. Vamos entrando aqui, ó. Vamos entrar aqui. Uma mata fechada. Como eu disse pra vocês, ó. Uma árvore, com certeza. Uma árvore centenária. Aqui você vê o pilar. Olha só. Subi as escadas. Aqui, logo aqui no terraço, né? Você já viu o muro. Como eu disse, as colunas aqui, ó. O detalhe das colunas. O telhado aqui do terraço, tudo de madeira, ó. Ainda está... Ele ainda está em boas condições, né? Tem vários que a gente vê que está tudo detonado. Está vendo? Olha isso. Aqui as pilastras, aqui, ó. Está vendo? As pilastras do... Aqui do terraço. Aqui você vê que aqui tinha um beiral. Já foi quebrado. As janelas. Olha isso. Vou mostrar realmente com detalhes. Olha isso, pessoal. Estão vendo isso? Vamos ainda entrar aqui. Tomar cuidado que tem morcego, com certeza. Né? Aqui a gente já vê a porta. Olha isso. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso, pessoal. Apoie aqui. Papel de parede. Olha o papel de parede ainda aqui no quarto. Está vendo? Está vendo, pessoal? Olha isso. Olha os detalhes aqui da... Da janela. Agora, eu me encantei realmente com esses... Papéis de parede, olha. Verde. São verdes, né? Está vendo? É um papel de parede no quarto inteiro. Está vendo? Está vendo aqui, ó? Aí, ó. Vou fazer a volta aqui para vocês verem. Olha. Olha o detalhe ali, o papel de parede ali em cima. Olha os detalhes do papel de parede na parte de cima. E aqui é outra janela. Aqui é outra janela. Olha. Dá para ver até o lado de fora. Tem uma madeira aqui, ó. Está vendo? E dá para ver o lado de fora daqui, ó. Você tem a visão ali fora. Os vidros já não existem mais. Vamos continuar. Vamos seguir aqui. Quero ver os quartos primeiro. Olha, pessoal. Aqui é tudo de madeira, ó. Perigoso quebrar. Pois tem um porão na parte de baixo. Está vendo? Outra janela. As janelas aqui com o batente de madeira para não se abrir, ó. Está vendo? Esse aqui já não tem o... Não tem o papel de parede. Aqui a gente não vê mais o papel de parede. Então é aquele quarto que tem. Esse aqui não tem. Tá? Toda bem trabalhada a janela, ó. Olha isso. Batente aqui da... A parte de cima aqui. Aqui tem vidro, ó. Não, não. Tem... Tinha os vidros ali. Já não tem mais. Olha as portas. A corrente aqui, ó. Quantos anos não está isso aqui, pessoal? Está vendo? Aqui a porta. Olha só. De madeira. Olha só como é trabalhada, né? Aqui você consegue ver como ela era trabalhada, olha. A gente durava, né? Pode ver que aqui está aqui no tempo. Mas está... inteira. Vamos embora. Vamos continuar. Olha que sinistro isso aqui. Outro. Vamos entrar aqui. Tomar cuidado. Estou preocupado. Olha lá. Estou só preocupado com o chão. Pois a gente pisa no chão e a gente sente mexer tudo. Olha só. Morcegos. Morcegos. Vários morceguinhos aqui. A gente não quer atrapalhar vocês não, tá? A janela lá. A janela mesmo. Esquema tudo trancado, tá? Vamos continuar aqui. Essa daqui é como se fosse uma sala, né? Parece ser uma sala aqui, ó. Já que todo o telhado desabou, né? Na parte de cima. Você vê que não tem telhas ali, ó. A gente vê as árvores. Aqui, mais uma janela. Toda verde, né? O detalhe dela era verde. A casa, ela tinha os detalhes verdes. Portas, janelas. Essa aqui é cor de rosa, ó. Olha só. Olha só ali, pessoal. Olha lá o papel de parede ali, ó. Põe uma luz lá, Jack, pra mim. Olha o papel de parede ali, tá vendo? Você consegue ver ainda o papel de parede. Ela é toda trabalhada, ó. Todo trabalhada, tá vendo? Descendo aqui, ó. Olha só. Muito bacana. E aqui era uma sala, né? Como se fosse uma sala. Tem mais um quarto ali, ó. Nós viemos ali daquele corredor. Tem mais um quarto. E aqui, vamos lá. Com certeza tem morcego, hein? Entra lá, Jack. Nossa, olha lá. Aqui mais um quarto. Outro quarto da sala, né? Fazia parte da sala. Tomar cuidado, vê se não tem os morcegos, né? Morcego não tá aqui não, não tem, não. Aqui nessa sala não tem morcego. Aqui mais um quarto, aqui, ó. Tá vendo? E olha isso. Não sei se vocês conseguem ver. O chão tá lá pro porão, ó. E as tábuas, elas realmente tremem toda. Quando a gente... Olha só o detalhe aqui da janela. As portas, todas as portas inteiras, pessoal. Todas, ó. E o mesmo, toda trabalhada. Porta toda trabalhada. Tá vendo? A fechadura da porta. Tá vendo? Aqui, pessoal. Muito antigo. Muito antigo, muito antigo mesmo. E as portas estão inteiras. Inteiras, inteiras. Vamos continuar. Então, ó. Aqui é a sala. Né? Nós vemos do corredor lá. E aqui tem outro quarto. Mas esse aqui, pelo que eu estou vendo. Isso aqui. As madeiras já estão... Olha só. Olha como as madeiras estão. As madeiras já estão todas podres. Todas quebradas. Né? Você vê o telhado bem quebrado. Aqui, ó. No meio da mata. Fechada. Aqui é a lateral. Tá? A lateral do casarão. As janelas. Ó. Que você viu... Isso aqui segurava a janela, né? Então, na hora que abre... Ainda tá aqui, ó. Tem vários ali. Tá vendo? E tem um porão aqui embaixo, galera. Tem um porão aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Você já deixou seu like? Não deixou ainda? Então, deixa seu like. Não esquece de deixar aqui. Isso ajuda muito a gente. Ao ouvir de chegar a mais e mais pessoas. Beleza? E aí, ó. Jack fazendo o voozinho dele. Olha só. Eu já fiz o meu voo, né? Fui até a capelinha. Fui até a usina. E... Mostrei o casarão pra vocês. E agora... Olha só, galera. O Jack tá aqui com uma caixa na cabeça. Ele tá com óculos espelhados. Aí. Usando o Mini 2. Tá concentrado lá, né? Usando o Mini 2. E... Tá fazendo o voozinho dele aqui. Mostrando o casarão, tudo. Pessoal, muito obrigado por assistir até agora. Fico feliz de vocês chegarem até o final aqui do vídeo. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto